Olá, estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado e hoje falando sobre a arquitetura de consumo com a arquiteta Priscila Priori. Priscila, vamos continuar falando, é bastante interessante, foi uma introdução acho que bem, deu para ter uma noção o que que é, né, que isso que você está, na verdade, é uma das pioneiras aí, né, fazendo esse trabalho completo, porque eu acho que é isso que é mesmo uma proposta legal mesmo, e isso até é uma, é um exemplo para que outras pessoas pensem em fazer isso, de outras, não nesse nicho exatamente, mas existem tantos nichos que a gente percebe como se faz, né, que é escolher ver uma necessidade e procurar atender do começo ao fim, mas dentro de uma especialidade, ou seja, né, que são coisas que não se acha fácil. E quando o cliente tem esse atendimento, com certeza ele vai estar pagando com muito mais satisfação, né. Tem retorno, né, Júnior? Tem um retorno bem mais fácil, né. E isso tudo, claro, você demonstra um trabalho bastante completo, e a gente queria falar um pouquinho também sobre o detalhe, né, que ultimamente a gente percebe da importância cada vez mais da iluminação. Eu como engenheiro, muitas vezes a gente fazia o projeto, fazia aqueles pontos central de iluminação no meio das salas, né, no meio da loja, e acabou. E hoje nós temos, por exemplo, também a utilização muito do gesso, né, e aí a facilidade com um número muito grande de variedades de lâmpadas, coloridas até mesmo, né. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Júnior, o gesso, como você disse, ele facilita bastante o nosso trabalho luminotécnico, porque a gente tem uma flexibilidade muito grande para fazer essa distribuição. E se precisar, por algum motivo, fazer uma alteração, né, com o exemplo de uma loja, mudou a coleção, precisou mudar a vitrine, mudar alguma parte do visual merchandising interno, a gente consegue fazer essas alterações de uma forma muito rápida e muito simples, né, fazer o reparo ali um dia, né, Então, é tudo muito rápido, muito simples, né, porque tudo na arquitetura comercial tem que ser rápido. A gente não pode perder tempo, com muito tempo de obra, senão a gente acaba falindo o cliente numa dessa, né. Então, a iluminação, ela pode valorizar um produto, mas ela pode acabar com ele também. Inclusive, pela televisão, o pessoal está vendo, né, uma sala que está com um lustre bem arrojado, né, Esse é um escritório, o primeiro foi um escritório que eu trabalhei em Bauru, é de um, são dois corretores de imóveis, você vê que não é um escritório comum, né, de corretor de imóveis, e aí a gente trabalhou um design bem à vontade, eles falaram assim, eu quero receber os meus clientes, né. Então, a gente desenhou todos os móveis para ele, aí a sala de reunião dos meninos, né, que são, né, meninos, né, são dois homens, que tem essa sala, e o feedback é muito bacana. Toda vez que eu passo ali, porque eu vou visitando, sabe, eles falam que os clientes ficam encantados com o ambiente, a iluminação que a gente trabalhou dentro desse ambiente é muito bacana, porque é uma sala só, eu criei três ambientes, uma sala de apoio, a sala de atendimento e a sala de reunião. Então, a sala de reunião é bem clara, né, que pede isso, um atendimento pede um ambiente bem claro. Sim. E a outra sala, que é a parte de atendimento, que é mais à vontade, que é uma conversa mais informal, ainda não é a parte negocial, tem uma ambientação com a iluminação mais leve, né, então, ali eles têm espaço para servir para um cliente um champanhe, uma cerveja, uma água, um refrigerante, um café. E o legal é que a gente percebe que a iluminação acaba até mudando, por exemplo, o ambiente, quer dizer, é o mesmo ambiente, mas ele parece outro, né, porque a iluminação, ela transforma esse ambiente, como você falou, dando um conforto, dando uma tranquilidade, às vezes, né, que é ambientes tensos, sei lá, às vezes consultórios médicos, né, que pode ter alguma situação que possa ser mais tensa, então, tem que ter um ambiente mais tranquilo, né, uma iluminação que seja apropriada. E também, provavelmente, as cores, né, você deve envolver também muito as cores, no sentido de adaptar com as cores, muitas vezes, a marca da empresa, ela tem uma determinada, um logo que tem umas cores, né? Sim. Aí você trabalha em cima dessas cores, por exemplo? Sim. A marca, ela precisa ser, ela precisa ser trabalhada o tempo todo dentro do comércio, ela não precisa estar estampada, então, ela precisa de lembretes dentro do ambiente, né? Então, a iluminação, ela vem selando isso, né? Chamando a atenção para onde ela quer, ela criando a luz e a sombra, né? Mais importante que saber trabalhar a iluminação é saber trabalhar a sombra, né? Que também ajuda a valorizar. Sim. Entendeu? Então, é... É, tem muito... Hoje em dia, essas iluminações com mais foco ou mais abertas, né? Iluminações brancas, amarelas, né? Isso vai dando uma diversidade muito grande de trabalho, né? Você imagina você colocar um supermercado, por exemplo, se a gente trabalhar com uma luz mais amarelada em cima do alface, parece que ele está queimado. Então, ele não vai vender. Então, a gente precisa trabalhar com uma cor fria. Em cima da maçã, que é vermelhinha ou de um salmão, por exemplo, a gente precisa trabalhar com uma cor mais quente, porque mostra a cor. E aí, chama mais atenção e ajuda a vender mais aquele produto. Um escritório, se ele tiver uma iluminação baixa, o funcionário vai ter vontade de dormir o tempo todo, né? Ele vai ficar cansado, ele vai ficar estafado. E se ele chegar em casa e a iluminação, o que for aquela iluminação branca e forte, ou seja, ele vai ter vontade de dormir o dia inteiro, a hora que ele chega na casa dele, ele está acordado, está elétrico, não tem sono. Então, tudo isso interfere, né? Na vida das pessoas. No restaurante, se ele trabalhar com a iluminação errada, ele acaba com o cardápio dele. Porque ele põe um prato apetitoso e a iluminação não ajuda. Não aparece, é verdade. Isso que eu ia falar. Porque a iluminação, nós comemos não só com a boca, mas com os olhos. Primeiro com os olhos, né? Até mesmo o primeiro, né? Realmente, principalmente as mulheres, né? O mais bonitinho para comer, né? E isso é consequência de uma venda, né? Porque você fica lá, que infelizmente produtos, muitas vezes, que não saem. Às vezes, a gente vê, né? Comerciantes mesmo falam, Ah, isso aqui é tão bom, mas vende pouco. Alguma coisa até errada, né? Às vezes, é uma iluminação, às vezes, é a vitrine, como você já falou, o local que foi colocado, vamos dizer, o padrão daquilo em relação ao padrão do prédio, né? E aí me surgiu aqui mais uma pergunta, o seguinte. O quanto é interessante também que a empresa tenha, periodicamente, algumas reformas, né? Eu não sei, nesse ponto, se foge um pouco do seu assunto. Mas eu percebo da importância daquela pessoa, aquele empresário, né? Um empreendedor que tem uma loja e ele, mesmo constantemente, né? Ela está fazendo, mudando, isso também dá... O cliente acaba gostando de ir, porque ele acaba... Todo cliente gosta de coisa bonita, coisa diferente. Se essa novidade, esse movimento, puxa o cliente, chama o cliente, porque ele quer... Ele cansa, por exemplo, eu passei na frente da sua loja, vamos supor que você tenha uma loja, e aí, no dia seguinte, eu passo a mesma vitrine. Dali 15 dias, eu passo a mesma vitrine. Ou eu entrei e está tudo muito igual. Então, aquilo já não é uma novidade para mim, daqui a pouco eu não olho mais, né? Então, essa novidade, esse movimento gerado por um trabalho de visual merchandising que a gente faz interno dentro das lojas também, que não é só dentro das lojas que dá para fazer esse trabalho, você chama o teu cliente, você destaca um produto, por exemplo, você tem um produto que tem sempre, mas agora você não está com muito estoque, então você sabe como manter ele ali para suprir a necessidade, mas também dá uma escondidinha para não ter uma demanda grande. Até me lembrou, enquanto você dizia, na época que eu tinha a loja, tinha época que eu tinha estoque de alguns ursinhos, que eu falava, gente, não vende. Eu posicionava ele num lugar de destaque na loja, era assim, ó, era um estalar de dedos para acabar com tudo. Então, o posicionamento do produto, né? Desculpa. A forma que você posiciona ele, a forma que você destaca ele e que você fica movimentando a loja o tempo todo, dá a sensação de novidade. Porque ele entra e ele sempre olha os mesmos lugares. Então, se ele entrar e olhar os mesmos lugares e tiver os mesmos produtos, acabou a graça. Entendi. E é verdade, no final, eu sei o que você está falando, a gente vai, né, também pensando em umas coisas. Eu tenho feito também algumas coisas e eu acho que é muito interessante no teu caso, essa estimulação dos cinco sentidos, né? Então, por exemplo, tem esse lado visual, né, o lado de degustação, né, que a gente falou como um restaurante, mas muitas vezes, eu acredito que você utilize também cheiros, né? Com certeza. E como que é o som, né? Interessante também entrar num ambiente, ter um som adequado para aquele ambiente, né? Exatamente. Você tem alguma experiência nesse sentido? Então, eu vou dar um exemplo, né, muito conhecido por todo mundo, falando de outra empresa, fazendo uma propagandazinha rápida, mas a Amy Martin tem um cheiro que todo mundo conhece, né? A Melissa, né? Aquela sandalinha de plástico que todo mundo, quando a gente era criança, ninguém dava muita bola para ela, hoje ela é... E aquele cheiro, a meninada, até mulheres da minha idade, sente o cheiro e fala, nossa, que delícia, né? Dá vontade de entrar e comprar um sapato só para ver com aquele cheiro. Então, tem empresas que você entra e ela tem o cheiro dela e aí quando você compra, a maioria delas fazem essa técnica e quem não faz é uma boa dica, a gente começa a fazer. Se tiver o seu cheirinho, que tem que ser personalizado, né? Tem empresas que produzem aromas especializados de acordo com o teu público, né? Com o tempo de permanência também do público, porque às vezes o tempo de permanência que o cliente tem dentro de uma loja é grande, então aquele cheiro pode enjoar. Quando o tempo de permanência é curto, tudo isso você escolhe com a arquitetura e também com a parte olfativa. As pessoas têm o hábito de espirrar o cheiro dentro da sacola. Você leva para casa, você sente ainda o cheiro. Esses dias eu fui comprar uma camisa para o meu esposo, cheguei em casa, aquele cheiro da loja. Então, tem muito isso. Essa parte olfativa ajuda porque você cria memória. Uma boa lembrança, né? Exatamente. Uma música adequada é muito importante. Você entrar numa loja para comprar alterno e aí está na rádio local, por exemplo, e você começa a ouvir um funk, vai te assustar. ou você vai entrar numa loja de bijuteria, né? Como a gente já citou um pouco de tempo atrás, um pouco de tempo. Você entrou nessa loja que é moda e aí você começa a ouvir música clássica, não tem muito a ver. Então, tudo tem que estar ligado. A iluminação, o cheiro, o sabor, né? Então, você vê que a maioria das clínicas elas adotam um cafezinho mínimo, né? Que tem que ter um cafezinho ou um chá. As lojas hoje mais boutique estão trazendo o bolo caseiro, aquela coisa para criar memória. Sim. E principalmente o bolo caseiro que tem cheiro de vó, né? De casa de vó. Então, isso fideliza bastante o cliente, ele vai ter vontade de voltar. nem tanto para comprar a calça que vendia ali, mas para ter aquela sensação gostosa de acolhimento do bolo com gosto de vó. O cliente nem sabe o porquê, mas ele quer voltar por alguma coisa que ele não sabe porquê. E no fundo, esses detalhes da estimulação e sentido. Exatamente. E aí, numa dessa, ela vendeu uma calça a mais por conta do bolo da vovó. Sim, estava vendendo. E você sabe que isso tudo está me levando a pensar, porque as coisas a gente vai extrapolando no pensamento. Uma coisa puxa a outra. É. que o que você faz também, todo nesse processo, mesmo de simular os sentidos, de fazer com que você enxergue o público, o alvo do teu cliente. Na verdade, isso é o trabalho. Quem faz isso e normalmente quem, vamos dizer assim, busca para que tenha mais certeza que o negócio dê certo, é quando vai se buscar uma franchise. Sim. E você deve fazer também a franchise. E você percebe esse tipo de padronização, talvez, né? Sim. Eu tenho a alegria de ter dois clientes, duas empresas de franquia, uma de comida in box, as duas são no ramo alimentício, e a outra que entrou agora é uma de churrasco. e a gente está em namoro com uma terceira aí. Eu estou muito feliz com esse retorno, porque eu já fiz alguns restaurantes. Agora eu acabei de inaugurar um faz acho que 15 dias, que é um restaurante de comida japonesa, que também eles, né? A gente já está brincando de fazer franquia e não é uma coisa que é tão impossível, ainda mais para eles, que são famílias japonesas, que têm uma receita fiel, sabe? Sim. Que são referência da comida japonesa lá. A gente sempre, eu procuro sempre trabalhar com o meu cliente, por mais que você seja menor, tenha cara de franquia, né? Tenha uma organização de franquia, tenha... Você pode trazer, você pode não como você deve, trazer para um atendimento pessoal, porque as pessoas não gostam mais de um tratamento impessoal, né? Algumas dicas de, de alguns cursos que eu fiz, chama a pessoa pelo nome, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou fulano, você como chama? Isso traz, mas ter a cara de franquia, né? Da organização, da padronização, isso ajuda, porque você vai, por exemplo, você vai comer um crepe na loja da esquina. No dia seguinte, você voltou, não tem nada a ver o crepe que você comeu na semana passada, mas você pediu exatamente o mesmo, porque mudou o cozinheiro. Não, a gente tem que manter esse padrão, né? Essa qualidade tem que manter e o teu cliente continuar tendo vontade de voltar. que bom, que bom, Priscilio, a gente está terminando aqui o segundo bloco, é bastante interessante essa padronização e ao mesmo tempo, tudo que você já falou também de inovação e de mesmo surpreender o cliente, né? Porque o cliente chega, ele espera a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, se tiver um algo mais, um algo mais bonito, um algo mais específico, como você falou, mais pessoal, ele vai gostar muito também. Então, daqui a pouco, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse nicho interessante que é a arquitetura de consumo. Até mais!